Atação, Leandro e Passos na Chapa, que repitam para o Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal. Atação, Leandro e Passos na Chapa, que repitam para o Jornal do 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 Comparando a ponta dos dedos! Pote ombro pra dentro, Léo! Bora, tem que sair, tem que sair! Tem que sair, tem que sair! Passa, passa, boa! Vambora, vambora! Vambora, ganhou! Opa, uêêê! Boa! Boa, boa, boa! Vou passar, não para não, vou passar! Léo! Traz aquele nó pequeno assim, ó! Não! 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 Já, velho! Desculpa! Aliçado que há uma outra caixa de dele! Desculpa! 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 Domina a cara dele aí, Léo! Faz ele olhar pro outro lado! Faz ele olhar pro outro lado, Léo! De novo Postura, Léo, levanta, Léo Levanta Vamos embora, pessoal, nessa beira dele Vamos embora Vamos embora, amassa ele, Léo Passa, gira para o outro lado Muito bom, muito bom Pega as costas, Léo Fica em cima Sobe, 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 Léo De novo, de novo A esquerda Léo, Léo Não monta assim Essa perna vai primeiro aqui Não perdem, não perdem Muito bom, muito bom Sai daí, fica do lado Vamos embora Trabalhar, calma Joga o joelho em cima do pé dele O joelho direito em cima do pé Você fora Vai para cá Vamos embora, tem que passar Postura, Léo Não pode pegar, Léo Não pode, levanta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Atenção! Se ajeita pra sair, se ajeita pra sair daí! Não pode ser raspado, não pode ser raspado! Atenção! Atenção às adiabas, escrito na categoria Apsulhute, Marrom e Mulher. A área de presençação, para a primeira terra, Michel. Atenção às adiabas! Atenção às adiabas! Atenção às adiabas!